Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelego Box feito aí do zero. Dessa vez é pro nosso amigo Léo. O Léo já comprou aí com a gente quatro projetos, né, então quero agradecer o Léo aí pela preferência, pela confiança, né, e pela paciência. Esse projeto aqui foi um projeto que demorou quase um mês, tá galera? Teve vários detalhes aqui até a gente chegar nessa conclusão, nessa lógica, tá? Então, por isso que eu digo, quando a pessoa compra um projeto e ela tá com pressa, é complicado, tá? Tem que comprar um projeto quando não tem pressa, aí a coisa fica bem feita. Claro, né, em caixas mais complexas. Quando a gente tá falando de uma caixa mais simples, tudo certo. A gente consegue fazer rápido, agora aqui não tem como fazer rápido, tá pessoal? Isso aqui é uma coisa que tem que desmanchar várias e várias e várias vezes. Começa de novo, faz, até chegar no volume que a gente quer, até chegar no duto que a gente quer, até chegar no objetivo que a gente quer, tá? Então, aqui é uma Line Array, modelo Butterfly, que parece uma borboleta aí, com a tela dobrada, vai uma guia de ondas da QVS e um driver aí, um ETD72-3000, se eu não me engano, é isso aí, da Eros, tá? E dois alto-falantinhos da Bomber, é um modelo Atrack TT-MG350, que nem no site dos caras tem, tá? Então, isso aí eu achei bem estranho. Achei ele só por aí, nas lojas aí pra vender, tá? Sem estoque. Provavelmente eles devem ter parado de fabricar e tiraram até do site, o que eu achei muito estranho, porque ele tem o manual, tá? Isso que é estranho. Meu cliente mandou o manual, tá aqui, ó. Atrack TT-8-350, não diz que é MG, daí tu pega o alto-falante na mão, a foto dele tá escrito MG, então é uma confusão. Mas o manual deles é bem legal, tá? Da Bomber aí, é bem legal. Infelizmente, não tem no site da Bomber. Então, é um alto-falante de 350MS, bem travado, tá galera? É um alto-falante aí que eu recomendaria mais pro som automotivo, porém, quem vai usar no som profissional tem que fazer um corte mais alto daí, tá? Então, quer dizer, é um alto-falante aí que fala forte se quiser, agora se tu quer mais qualidade, tu vai ter que fazer um corte mais alto. Então, tem que entender o que tu tá comprando, ok? E isso aqui foi tudo bem explicado aí. O Léo e ele compreendem tudo certo, a gente seguiu o baile, tá? Esse alto-falante precisa de uma caixa bem pequenininha, ele é bem travado, então eu recomendaria ele mais pro som automotivo, tá? Ah, tá falando que é ruim, então. Não! Não, galera. Não distorçam as falas, as histórias. Tá? Ouve com atenção. Travado significa que eu recomendo ele mais pro som automotivo. Não quer dizer que não dê o som profissional. Dá, só que a gente vai ter que tirar um pedaço da faixa dele fora e ficar com uma outra parte. Se faz sentido pra vocês, beleza. Agora, se não faz, escolhe outro modelo pro som profissional e deixa ele mais pro som automotivo, que aí tu vai ter o que tu busca, que é pico, aquela pegada forte. Tá ok? Então, tudo as claras, tudo bem combinado, bem ajustado, chegamos a esse modelo aqui que o Léo mandou pra gente, aí ele viu um vídeo no YouTube, e a gente copiou o modelo, tá? O modelo é simplesmente olhar por fora. Agora o duto, o volume, tudo isso aí é projetado, tá? Então, é calculado. Vamos lá, então. Vamos desmanchar a caixa e vamos começar a montagem, tem bastante pecinha, tá? Essa aqui é a primeira peça, é a parte inferior, né? É onde tá todo o mapa da caixa aí, tá? Então, Léo, assista esse vídeo pelo menos duas vezes, tá? Ó, aqui são a frente do falante, a frente do falante, a frente da corneta. Divisória A, divisória B, divisória C. Aqui são os dois do Tim, tá? Aqui é a lateral A, cadê a lateral B? Ah, a lateral B é esse negocinho que vai segurar a tela, e depois vem a lateral C aqui por fora. Tu pode notar que tem um recuo aqui de 4 centímetros, 3 centímetros é o suporte e 1 centímetro é a tela, tá bom? Então, beleza, vamos começar aí. Eu recomendo fazer dos dois lados essas marcações, tá? Fora vai ser o guia dos parafusos e dentro vai ser o guia das peças. Então, beleza, a primeira peça vai ser a frente da corneta. A frente da corneta, como já é de costume, nunca tem essa medida no site, o corte, tá? Sempre tem a medida de fora. Então, a gente tem que chutar que aqui é 1 centímetro e meio, beleza? Aqui é o corte do duto, essa peça que tem inclinação, tá? Então, tu vai cortar ela, tu vai ter que tirar um pouquinho, ó. Vamos chegar bem pertinho, tu vai ver que tem que tirar um pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Ó, a linha azul é o corte que tu vai fazer. E aqui é o que tu vai ter que tirar um pouquinho, uma casquinha, tá? Passar na plana ou passar na própria serra, ok? Coloca ela aí, então, pouquíssimos parafusos, né? Só pra não quebrar essa peça. Cola branca, tá? Aqui tá a marcação dela, né? Vou tirar pro ladinho, ó. Beleza. A próxima peça é a frente do falante. Essa é bem complexa, tá? Porque ela tem ângulo, ela tem um corte trapezoidal. Ela é bem, bem chatinha. Mas lá no PDF tá tudo bem detalhado, tá? Então, ela vai encostar daqui, tá, Léo? Vai zerar aqui e vai encostar no duto aqui, ó. Zero. Beleza. Essa é a tua referência, tá? Aqui vai uma outra pecinha de 1,5. Então, show. Furo do alto-falante, faz os cortes, faz as inclinações e mete bala. Agora vem as laterais. As laterais... Vamos olhar de lado. Tá vendo que a caixa tem uma inclinação aqui? Se eu ligar o eixo aqui, ó. Vocês vão ver. Eu vou deixar o eixo ligado pra vocês entenderem. Tá? Então, tem um grauzinho aqui. Beleza? Enquanto vai montar, isso aqui vai ficar tudo viradinho pra trás, né? Então, beleza. Ó, essa peça aqui, ó. Vamos ver ela. Tá vendo que tem que tirar um pouquinho aqui e um pouquinho embaixo? Ok. Cola branca, mete os parafusos, vamos pra próxima. A próxima é essa divisóriazinha aqui, né? Que ela diminui a câmera do alto-falante, tá? Podia vir até aqui? Podia. Mas aí não ia ter controle do cone. Então, a gente espremeu tudo que deu aqui pra gente controlar o cone. E ainda fez uma alça pra diminuir o volume. Tudo isso pra controlar o cone do alto-falante, tá? Beleza. Colocou aí. Cola branca. Mete os parafusos. Tá? Vambora. Vamos pra próxima. Agora vem essa divisória C. A, B, C. Tá? Então, tu consegue parafusar por aqui, ó. Entra aqui, bota os parafusos. Vem aqui embaixo, põe os parafusos. Tá? E beleza. Agora vem o duto. O duto, eu sempre recomendo fazer aquele detalhezinho, né? Pega aqui, ó. Antes de botar dentro da caixa, passa aí uma topia. Uma fresa. Deixa ele redondinho, ó. Olha só que legal que ficou isso aqui. Perfeito. Tá vendo, ó? Só que tem que ser feito antes. Tá? Beleza. Colocou o duto aí. Cola branca. O duto vai ajustado aqui, tá? Não é aqui. Esse aqui eu fiz pra ir até no final. Tá? Então, é só seguir o baile, o mapa aqui de baixo, tá? O mapa é a peça de baixo, ela te guia. A próxima, então, é essa lateral aqui. Ela também é trapezoidal e com inclinação, então bem complexa. Já tem que fazer os furos da alça antes, já deixa eles fresados, né? Passa aqui uma topia, deixa tudo redondinho, tá? E aí tu parafusa aqui, ó. Em diagonal. Aqui tu vai botar os parafusinhos, talvez aqui de comprido. Tá? Tudo bem detalhadinho, ó. Vem aqui, põe os parafusos. Cola branca, né? E agora, faz aquela colinha com farelo. Mistura o farelinho que sobrou da serra com cola branca. Mexe. Faz tipo um mingauzinho. E mete aqui dentro, ó. Vai fazendo uma vedação. Aqui no duto, ó, vai ficar um valinho, ó. Aqui tu passa uma massinha plástica, tá? Ou cola com farelo, bastante cola com farelo, pra tirar esse grau, esse degrauzinho aqui, tá? Eu não fiz uma pecinha porque não valia a pena. Então, deixa quieto aqui tu eixo de massa plástica ou cola com serragem aí, que já tira essa rampinha aí. Tá bom? Beleza. Próxima peça, então, é essa lateralzinha aqui que eu chamo de lateral B, tá? Ela é uma pecinha que vai aqui. Poderia vir até aqui? Poderia. Tranquilo. Tá? Mas eu fiz só um pedacinho aqui, que é pra ela segurar a tela, tá ok? Então, tu vai vir aqui, vai botar os parafusos, ela vai ficar retinha aqui com a coisa. Assiste esse vídeo, pausa o vídeo, que vocês dão um jeito de montar a câmera. Então, ela é uma peça que tu vai cortar lá retangular e vai ter que tirar. Todas as peças aqui tem detalhes, tá? Tem que tirar um pouquinho, tem que passar uma planinha, tem que dar um talento, tá? Beleza. Cachorra aí, cola branca, parafuso. Vamos pra próxima que são as alças. As alças é uma caixinha aqui que não é quadrada, né? Ela era pra ser quadrada, mas ela ficou com o lado aqui torto, torcido. Então, lá eu detalhei cada pecinha dessa aqui, ó. O vídeo aqui te explica bem como montar. Monta ela fora, né? E leva ela pra dentro da caixa. Levou aqui pra dentro. Ah, aqui tem um detalhe, tá, Léo? Muito importante. Quase que eu ia esquecendo. Nesse canto aqui, ó. Tá, eu preciso que tu passe aí uma tupia, cara. E o tanto que vai ser passado, eu não sei. Tá, eu acredito que... Ó, tem esse tanto aqui. Tá vendo? Eu já vou explicar o porquê. Vou ligar o alto-falante aqui, tu vai ver que ele poderá pegar ali. Então, tá vendo ali, ó? Se tu planear, ó. Se tu planear, show de bola. Tá, então... Tira esse problema, tá? Por isso que eu recomendo assistir o vídeo, cara. Porque o vídeo faz toda a diferença. Tá, então vamos seguir. Próxima peça é a de cima. Não tem segredo, ela é igual a de baixo, né? Beleza. Agora vem essas lateralzinhas aqui. Tá, essas laterais C. Ela tem ângulo, tem... Ela é um trapézio, ela tem inclinação, tá? Tu vai colocar aqui colinha branca. Parafusar. E aí entra aqui dentro da caixa agora e mais cola com farelo, né? Vai fazendo toda a vedação dessa caixa aqui com cola e farelo. Ok. Agora vem aqui atrás um detalhe também. Que eu vou ligar aqui a corneta. Tá, cadê aqui? Aqui, ó. Tá vendo a corneta? O driver é gigante. É duas polegadas. Então dá 20... 20 centímetros de rodo aí, de diâmetro. Aqui embaixo, ó. Tá calçando em cima, tá? Talvez tu vai ter que tirar um pouquinho aqui com a plana, tá? Ou talvez vai ter que fazer duas peças que nem essas aqui, ó. Tá? Então isso aí, o correto de fazer essas caixas, tá galera? É com os alto-falantes em mãos. Pega o alto-falante, pega a corneta, pega o driver e aí faz a caixa. Por quê? Porque se tiver uma gambizinha para fazer... O que é uma gambizinha? Por exemplo, chega aqui e não passa. Vai ali com a tico-tico, dá uma agastadinha ou com a lixadeira ou com a plana. Tira, fica filé. Tá? Então, eu recomendo fazer isso aí. Faz, leva os drivers junto, leva uma corneta junto, faz com ela junto. Que daí fica fácil, tá? Então beleza. Vamos para a próxima, que é a tampa traseira. Não tem segredo, né? Eu só recomendo cortar ela um pouquinho menor para tu tirar e colocar quando tu quiser. E aí vem o suporte agora da tela. O suporte da tela são pecinhas que tu vai cortar e depois vai ter que tirar um grauzinho com a plana, tá? Isso aí tem que ficar ligado. Tu vai colocar aqui e essa peça não vai se encaixar bonitinho que nem tá aqui. Ela vai ficar uma fresta aqui, um valinho. Então tu tem que ir lá, tirar com a plana um pouquinho para ela inclinar. E a frente aqui é a mesma coisa. Tudo isso aí é complicado de explicar no PDF. Não tem como. É coisas de 1mm, 2mm que você tem que fazer a inclinação. Então, na hora que tá montando, o cara tem que ser caveira, tem que ser ligado. Ele vai chegar aqui e vai ver. Opa, peraí. Isso aqui não tá legal. Vou ter que tirar. Vou planar. Aqui a frente da caixa. Tá vendo que tem um degrau? Esse degrau vai ser tirado como? Vai ser tirado com a plana, ou com a lixadeira, ou com uma fresa, tá? Então, isso aqui é complicado, pelo menos pra mim, né? Eu não sei como é que os outros fazem esse desenho. Eu, pra mim, aqui eu levo bastante ferro, assim. Eu apanho bastante disso aí. E pra explicar, então, nem se fala, né? Então, a pessoa quando estiver montando, ela vai ver. Opa, peraí, ficou uma quina aqui sobrando. Ela simplesmente vem aqui, ó. Passa uma plana, ou lixadeira. 2mm, sai na primeira pegada, tá? Mas eu sei que quem é caveira aí, quem é marceneiro, sabe o que eu tô falando aí. Sabe que desenrola na hora, tá? Então, beleza. Agora vem a tela. Aliás, vem os alto-falantes aqui, né? Tá ok. E vem a tela. Dessa vez eu consegui fazer o desenho da tela, tá? Eu teve um cliente aí que me pediu uma vez e eu não fiz. Porque eu não sabia. Agora eu dei um jeitinho de fazer, tá? Então, essa tela, Léo, eu tenho as medidas. Mas ela não é perfeita. Não é que não é perfeita. Ela é muito perfeita. Então, eu tenho que dar um desconto. O que que é isso? Tu vai pintar tua caixa, tu vai passar batida de pedra e tal. Então, essa tela aqui vai ter que ser um pouquinho menor, tá? Isso aí, eu não sei te dizer o quanto. Por quê? Porque tu vai pintar, tá? Tem que ter uma folguinha. Eu não sei como é que os caras do ferro lá fazem. Então, resumindo. Eu te passei o espaço que tem ali. Aí, tu tem que imaginar, assim, 1, 2, tá? 3mm a menos, ok? Essa tela aqui é um brinde. Ou seja, eu não preciso fazer o desenho, mas eu fiz, tá? Fiz pra ajudar aí. Beleza? Tá, então, olhando por cima, olha como é que é a tela, tá vendo? Ela é assim, ó. Vai ter que ser dobrada. E além de ser dobrada, aqui no meio tem que tirar 0,8. Tá, ó. Tá vendo aqui que fica uma fresta? Por quê? Porque ela vai encurtando, tá? Então, se tu vai cortar uma peça, eles vão ter que tirar um pouquinho e fazer as dobras e fazer todo o design e tal. Então, resumindo. Eu sei que é bem complicado, mas tem quem faz, tá? Tem bastante pessoas aí no Brasil que fazem tela. E é isso aí. Acabou o tempo. Não vai dar tempo de eu falar nada do site, nada do nosso chatbot. Mas eu quero agradecer o Léo aí pela preferência, pela confiança e pela paciência, né, cara? A gente conversou bastante pra chegar nesse projeto, tá? Chegar na conclusão. Então, o Léo é um cara cabeça, dá pra conversar, é um cara que entende. Muita gente aí fica brava, chateada, triste, chora, desanima e vai embora. E não, o Léo não. O Léo escuta, baixa a cabeça, vai lá e vai atrás do objetivo. Então, parabéns aí, Léo. Um forte abraço, galera. Quem tiver interesse em comunicar um projeto com a gente, é só chamar no WhatsApp. Valeu!